Hoje vou te ensinar como deixar a sua salada ainda mais gostosa e cheia de sabor. Vamos lá? Essa receita é muito simples e rápida. Em um bowl, vou adicionar 8 colheres de sopa de MCT Lift, que vai ser a base do nosso molho. Depois vou colocar 2 doses de Carbolift, que vai acrescentar dulçor para a nossa receita. 2 colheres de sopa de aceto balsâmico, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 1 pitada de gengibre em pó e, para finalizar, sal e pimenta a gosto. Vale lembrar que, para o molho ser perfeito, ele deve conter os 5 sabores, que é ácido, doce, amargo, azedo e salgado. Agora é só misturar tudo e tá pronto! Viu como é fácil? Agora é só servir por cima dessa salada preferida. Gostou? Então manda para a sua amiga que adora uma salada, porque eu tenho certeza que ela também vai gostar!